Se eu não vejo uma coisa que você vê, ou se você não vê uma coisa que eu vejo... Não, parou. Não quero saber, não quero saber, não quero saber, não quero saber. Eu quero que vocês, ou vocês vão brigar com coisa de verdade, ou, pelo amor de Deus, vocês vão brigar com... Fiuk reclama com Camila, que leva uma cortada e deixa ele totalmente sem graça. Ele vai tentar justificar a briga que teve ontem com Juliette por conta de comida. E a Camila pega e fala que não quer saber para ele brigar por coisa direita. Agora, ficar brigando por comida, isso aí é muito feio e detonou ele. Ele ficou totalmente sem graça e não sabia onde enfiar a sua cara. Ele tentou falar mal da Juliette e ela cortou na hora, porque Juliette e ela são amigas. Isso que é a pessoa verdadeira. A Camila não é falsa e ela demonstra isso, contrário de Sarah. E aí, galerinha, se vocês gostaram desse vídeo, já vai deixando aquele super like. Aproveita e corre lá nos nossos outros vídeos para assistir. Se você não viu ainda, corra lá e assista. E aí Tchau, tchau.